e ae pessoal beleza mz de volta galera com mais um vídeo né de harley davison vou jogar aqui no big sul né a gente tinha completado o mapa todo praticamente vou alterar o estilo do das estradas né para não estar desbloqueando as outras motos né cara que ainda tem bastante moto ainda galera para estar desbloqueando tá vendo cada ponto daquele de moto é um é um estilo a racha né que a gente bateu bom vou jogar aqui com essa motoca aí né show de bola linda demais olha aí que é a v v r s c x 2007 moto linda filé olha isso como economia v r s x 2007 é isso mesmo o cano dela personalizado moto linda cara filé cara bom aqui no personagem que eu não sei não sei qual que eu escolho eu sempre fico em dúvida que eu tenho bastante vou ficar com a bob joe mesmo cara assim esqueci de falar galera e ela não dá teve como fazer alteração não é de escape escape né de rodas não sei porque nem descer porque o grau de nível do do game né eu consegui estar conquistando a decorrer do jogo aumentou né a tirar essa opção mas não sei mas uma moto bem da hora cara show de bola ela é muito bruta né resumindo bom quebrou aqui pelo atalho cara sempre gosto de um atalho zinho que adianta baixar nossa vida né cara e eu tô em primeiro lugar primeira posição ela tem que ter um pouquinho de cuidado né cara porque ela é bem bruta e corre bastante ó e olha como um quadro batendo 180 quilômetros sem usar o nitro né e passam pelo pedágio a nossa foto esferrou feio viram cara a nossa outra pedagio o bom dela que anda bastante né galera e eu vamo com um atalho zinho de novo cara esse lado esquerdo direita que parece uma represa né cara não sei se é mas parece até que a gente tá completando o percurso muito rápido as voltas que as moto é muito é tomando um grau muito alto galera de de mais velocidade e potência né da moto e ela anda bastante que eu gostei dela também droga nossa eu não vou passar não eu não vou dar mole bom acabou se ferrando aqui você tem que ter a hora certa de usar o nitro cara deixa eles me passar quando tiver bem perto do atalho eu entro no atalho aí eu passo lá na frente deles droga hein essas batidinhas à toa cara que quebra a gente droga escurecendo aqui ô motinha pra andar hein ó com o nitro passou de duzentos cara provavelmente uns duzentos e trinta ó porque vai muito rápido ó que som ruzão cara muito perfeito aí o gráfico desse jogo cara nossa teve um capotor feio cara a gente passa a ir muito fácil cara porque a moto é muito potência a motinha essa raizinha é muito potente o bom dela é que ela já vem tunado também né cara passando pelo pedágio o pedágio lhe era era bom se ser obrigativo parar né galera quando a gente tá pagando tipo posto de gasolina né como a gente para pra abastecer seria bem da hora provavelmente aquele lugar ali é uma represa mesmo provavelmente aquele lugar ali é uma represa mesmo a droga ali é isso deu nem tempo de frear quase bati de nós só fala que eu bati de verde um bati em outro bom vamos segunda segunda posição né quebramos aqui pro atalho vamos lá então vamos lá então na primeira posição olha esse pôr do sol cara muito lindo nossa ai quase não pego atalho cara eu infelizmente tive que diminuir a velocidade pra não bater no caminhão droga droga eu tenho que controlar mais o entusiasmo de de dirigir a moto cara pilotar né porque a gente fica tentando acelerar ela mais ainda e esquece dos outros carros né que fica na frente da gente nossa galera conseguimos ganhar valeu aí pessoal até o próximo vídeo fui